Os bairros seriam aquelas áreas da cidade que são dotadas de uma infraestrutura mais completa. Seriam os bairros da zona sul do Rio de Janeiro. Subúrbio iria designar aqueles bairros, aquelas áreas da cidade, ainda não dotadas de uma plena infraestrutura. Essa cidade já foi muito mais habitável do que ela é hoje. E as ruas eram mais nossas, e a praça também era mais nossa do que essa praça hoje militarizada. A família, os amigos e colegas de trabalho do professor Gilmar Mascarenhas de Jesus começaram a se reunir aqui em frente à Praça Paris na Glória às 10 horas da manhã. E bem em frente ao lugar onde ele foi atropelado no dia 8 de junho aqui na esquina das ruas Augusto Severo e Rio de Janeiro. Esse movimento aqui também é não só em homenagem à memória dessa pessoa maravilhosa, mas esse professor gigantesco que foi meu irmão, mas assim, um dos nossos objetivos é conscientizar. Nunca vi meu tio parado. Desde quando a gente brincava junto era correria, era buscar caminhos. Onde é que estava a verdade do Gilmar? Estava no espaço público, estava no convívio, estava na sociedade. O Gilmar é um cara que acreditava muito na ocupação espacial pelos movimentos sociais, o debate da territorialização. E essa foi uma falta dele durante toda a sua vida, a luta por uma cidade mais humana, o direito à cidade. Tinha uma consciência muito grande da cidade, da produção do espaço. Tinha uma consciência muito grande da cidade.